A proximidade da Copa do Mundo tem preocupado a companhia de energia elétrica aqui do estado, principalmente por causa de instalações de enfeites em ruas, fogos de artifício. Eu volto a falar ao vivo com a repórter Nesh Castro. Nesh, quais são as principais orientações e recomendações da CEMIG? É muito importante se divertir com segurança, né Carol? Então a CEMIG informou, passou algumas orientações. Uma delas é, por exemplo, ao instalar enfeites, lâmpadas que pedem a energia elétrica, consultar primeiro um especialista, um eletricista. Depois, estruturas também para exibição de jogos não devem ser instaladas embaixo da rede elétrica da CEMIG. Uma outra orientação é que, por exemplo, os fogos de artifício, ao serem soltados durante os jogos ou até mesmo em outras festividades, não devem ser soltos muito menos perto da rede elétrica e nem perto dessas decorações, porque tem risco de incêndio. O João José Magalhães, gerente de segurança do trabalho da CEMIG, passou mais algumas orientações para o pessoal de casa ficar ligado e se divertir com segurança. Vamos conferir. Nunca se deve usar as estruturas da CEMIG para qualquer tipo de enfeite. Colocar faixas, banderolas, porque isso não é autorizado nem pela ANEEL e nenhuma concessionária pode permitir que seja instalado adereços. E por que isso não é possível? As pessoas podem sofrer um choque elétrico, podem sofrer uma queda também, tendo acidentes graves, seja por queimaduras, pelo choque elétrico ou até mesmo pela queda. Então, sempre quando vocês forem colocar qualquer tipo de adereço para enfeitar, para a Copa do Mundo, sempre a preocupação, longe da rede elétrica da CEMIG, nunca usando instalações da CEMIG e com todo o cuidado para que a comemoração seja a melhor possível. Mais uma vez então, Carol, vamos nos divertir com segurança, tomar todos os cuidados necessários. Eu volto com você. Muito obrigada, Nesh. Uma ótima noite para você. Obrigada. Obrigada.